Olha aí, a galera do Gotham aqui, veio prestigiar, né? Também o Gotham é um do... a área VIP aqui é no comando do Gotham, né? É, não, senhor, a gente tá aí contente, feliz aí com mais esse evento aí, não, senhor. Estamos aí no evento Cláudia Leite, estamos aí com a área VIP Gotham Bar e vamos ver na próxima festa aí que tiver aí, vamos ver se a gente faz aí um... Bom, no Asa o Gotham liderava também aqui na área VIP e agora a Cláudia Leite. A Cláudia Leite e aí depois vai ter Ivete, né? E a Ivete a gente vai estar junto também. Estamos aí, pessoal, obrigado a todo mundo ter vindo aí. Vamos falar, vamos falar até mais, vamos falar até mais, vamos, vamos lá, até mais!